A bela sardinha assada, vem a aldeia da Seara, que está gostosa e tembada. Lá vai esta marcha da Seara, toda alegria assiada. Foi festejada o seu sombrino e a boa sardinha assada. Lá vai esta marcha encantada, com sua beleza e tradição. É a nossa marcha da Seara, com o leite de sardinha e pão. Os anos estão todos tão lindos, todos enfeitados a lindos.